E de volta com o programa Amigos da Viola Especial de Ano Novo, gente, é claro, desejando a todos aí um feliz ano novo, um 2010, repleto de muita paz, muito sucesso, muitas alegrias e muita saúde e dinheiro no bolso, não é? E não se esqueça nunca, viu, do Dito Leite, do seu amigo diário, na Energia FM, de manhã e à tarde, com certeza, tá bom? Que beleza! Bom, vamos deixar de nostalgia um pouquinho, né? Vamos dar um pouquinho de risada com o cumpadre Dito Leite, tá bom? Roda aí o cumpadre! Música Essa abençoada tá sem freio Música Quero ver onde eu vou parar Meu Deus do céu Música 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 Ainda bem que eu já caí perto do pãozico aqui Ó os patinhos, vamos, vamos, aqui, topo vocês, topo vocês, topo vocês também Vocês também, topo o senhor também, topo também Eita, eu vou alimentar os bichinhos, né? É verdade, que beleza, ai, tô até nos olhos agora Ah, que beleza, quanto animarzinho, bom no sítio, né, verdade? Que mais, opa, tá bom Enquanto, ó, tô alimentando os bichinhos aqui, né? Verdade, vou contar um caso pra você Mão, que assim, meio cavernoso, sabe? Meio assim, outro dia, eu tava andando na rua, assim, um cumpadre meu O Toy da Tripa, o Toy Tripa Ele tava andando na rua, assim, ó Falando, quarto, sala, cozinha, banheiro Quarto, sala, cozinha, banheiro Quarto, sala, cozinha, banheiro Eu falei, cumpadre, você tá ficando meio tonto, né? Eu falei, pro quê? Falei, você anda pra rua falando, quarto, sala, cozinha, banheiro, pro quê? Falei, não é, cumpadito, é que minha mulher mandou eu decorar a casa O cumpadre Dito Leite vai deixar saudade aqui na TV, com certeza Mas você pode matar a saudade todos os dias, de manhãzinha, na Rádio Energia FM E, é claro, a partir das 18 horas, tá bom? Que beleza E pra fazer um programa como o nosso, não é nada fácil, não, gente É verdade O nosso programa, ele é ao vivo Toda noite a mesma cena Quando o marido saía Ela entrava no quarto E chorando a Deus pedia Que livrasse seu marido Daquela má companhia Pobre mulher indefesa Deitava de luz acesa E rezando a dor do Messias Quero sim Preciso deste mistério Porque é que tanto veneno Alguém ser dona de mim Quero sim Esta paixão impossível Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim A peonar da pantaneira é diferente Aquela gente tem amor à profissão Houve estalo de chicote contundente Que de repente Que de repente abalou E agora que nós estamos no finalzinho do nosso programa Eu gostaria de agradecer do fundo do coração A todos aqueles que participaram direta ou indiretamente desse projeto Amigos da Viola A todos os artistas que passaram por aqui A todos os nossos patrocinadores, parceiros e amigos A você, nosso querido fã e telespectador Agradecer também a toda a nossa família A toda a equipe, né? Amigos da Viola, tá certo? Lado mais baixo até o mais alto É como se diz assim na televisão, é ou não é? Também gostaria de agradecer a toda a direção do SBT O senhor Maurício Abravanel E o senhor Ricardo Kavinsky Pelo desempenho que fez com que o nosso programa chegasse aonde chegou Tá certo? Desejo a todos vocês um feliz 2010 Com muita paz, muita saúde e muitas realizações Tá certo? Fiquem com Deus Porque com Deus nós vamos assistindo mais um pouquinho do Amigos da Viola Tchau, pessoal O meu tio é companheiro Enventando as jornadas Noites, dias, madrugadas E a esperança o tempo inteiro Uma dupla setaneja Que canta deste menino Um dueto tão bonito Ecoando no infinito Maravilha, dom divino Música 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 Obrigado.